O governo brasileiro, com frequência, com uma certa frequência, é atacado por líderes mundiais sob o argumento de defesa da Amazônia, mas não se manifesta em relação ao que ocorre em outros países. É, bem pertinho da gente, por sinal. Estamos em plena COP27, lá no Egito, onde o presidente eleito Lula foi convidado abafando, de repente, em parte, a presença da comitiva brasileira na discussão de fatores climáticos que afetam o planeta. E o nosso país tem muito de positivo para mostrar, se forem afastadas as narrativas ideológicas, é claro. Quando o tema é o maior, a maior biodiversidade do mundo, líderes políticos e celebridades apontam o seu dedo crítico e acusatório contra o Brasil, exigindo maior proteção aos índios e, principalmente, à nossa floresta. Até porque tudo que é feito ainda é muito pouco, isso é fato. O governo federal atual, ele encontrou uma FUNAI completamente esfacelada, com aviões sucateados que foram vendidos para que fossem pagos os aluguéis e hangares, recursos desviados e um número mínimo de servidores exigindo a contratação de temporários para atender, em parte, as responsabilidades com a Amazônia. Mas isso não justifica problemas. Em relação ao que vem lá de fora, o presidente da França, Emmanuel Macron, não perde a oportunidade de atacar o governo brasileiro e, agora, reverenciar a volta de Lula, mas em nome à bem da verdade de uma hipócrita defesa da Amazônia e dos índios. Por que não mostraram e não condenam o que acontece pertinho daqui? Exatamente aqui na Guiana Francesa, líderes indígenas acusam a França de destruir a Amazônia. A acusação é de que o governo Macron está facilitando a venda de terras indígenas para agricultores, que depois revendem colocando em risco a floresta. Tem outra acusação, não é só isso, não. É de que metade do território está ameaçado pelo garimpo. E a gente está falando da Guiana Francesa, de Macron. Só para localizar, trata-se da maior floresta tropical do planeta, ocupando praticamente 50% do território nacional, passando por nove países. E a maior área está aqui, está aqui no nosso Brasil, cerca de 60%. E há dois modelos que se contrapõem sobre a Amazônia. Um deles é manter os índios dependentes, como também a floresta, sob domínio de ONGs internacionais, com liberação de recursos. Recursos que acabam se distanciando de programas de desenvolvimento. O outro é aproveitar a Amazônia de forma sustentável, desenvolvendo programas que garantam que o capital humano, as riquezas naturais, além do patrimônio cultural, sejam atendidos e valorizados. Esse é o ponto principal. Que a Amazônia, a Amazônia continue do Brasil. E não seja loteada para lideranças, tanto locais como mundiais, onde são exatamente outros os interesses.